Bom gente, então eu só vou dar um aviso rápido que agora eu tenho um novo lugar para fazer live que é lá na Twitch, um aplicativo que o YouTube não gosta, então em alguns dias eu vou fazer live lá na Twitch, então, é, na Twitch, é, sim, é, então, é, o meu negócio da Twitch é isso aqui, ó, o meu nick é Thiago Henrique 7675, não, 7657, gente, até vocês podem me seguir, tá, lá na Twitch, alguns dias eu vou fazer live alguns dias eu vou fazer vídeo e alguns eu vou fazer live, tá, gente, de, eu vou escolher os dias para eu fazer live e a hora que eu vou fazer a live, então, gente, é, é isso mesmo, eu, agora eu tenho um novo lugar para fazer live, não preciso mais, é, usar o Omelete Arcade, agora eu posso fazer live na Twitch, velho, então, é isso, gente, vocês podem me seguir na Twitch, então, é isso mesmo, tchau, dá like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, é, tchau, gente tchau, 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 tchau Obrigado.